É uma igreja, xarope. Olha só, que homem barrigudo. Tá, xarope. Aqui é o padre. Que padre, xarope. Tem lá o irmão Webson Ferreira. É, é de Ferreira. É. O seu é de Ferreira. É, bem feito. Respeito, irmão. Eu disse que é padre. Que padre, xarope. Tem igreja que tem padre, mas tem igreja que tem pastor. Nessa igreja que hoje no dia tem pastor. Ah, pastor. Pastor, pastor. Cadê o pastor? O pastor vem aqui atrás. O pastor vem aqui. É o pastor. É o pastor. Como é que é o nome dele? Pastor Júnior. Pastor Júnior. Olha só, o pastor tá bonito, hein? Tá bonito. Tomou banho? Graças a Deus. Beleza, gostei de ver. Pra que é pastor? Pastor é pra pastorear as ovelhas. Ah, as ovelhas. Cadê as ovelhas? Ovelha, tudo isso aqui que você tá vendo é ovelha. Seu ovelha? Seu ovelha? É? Que ovelha estranha lá. É gente, Júnior. É gente ou é ovelha? É gente, mas é considerada ovelha porque anda com Jesus. Quem anda com Jesus é considerada ovelha. Ah, não. Agora, quem tem isso? Tem até ovelha careta aí, mano. Poxa. Você tem que falar mais ou menos aí, pode? É gente. Caralhão é ovelha. Caralhão é ovelha. Para, Jornalhão. Caralhão é o quê? É gente lá. É gente. É gente. Oh, gente. Onde tem vez que me recorda. E vocês sabem que ovelha faz por um redondinho? Ah, de um pouquinho. É louco? É redondinho. Interessa, é redondinho. Isso é caralhadinho. Parecia uma olhinha. Para! Bom, é porque eu não gosto muito de ouvir. Que bom, Jornalhão. Então, você está aqui na casa de Deus. E outra coisa, Deus está aqui. Deus está aqui? Deus está aqui. Estou ferrado. Por que você está ferrado? Estou ferrado. Mas por quê? Porque eu falei muita bobagem. Então, é um bom momento para você pedir perdão para Deus. E tudo o que eu falo, se eu falar com Deus, Ele ouve? Se você falar com Deus, Ele ouve, sim. Meu Deus. Tudo o que eu falo, Ele ouve? Tudo o que você fala, Ele ouve. Estou ferrado. Poxa, mas todas as coisas que estão falando estão mais caras. Fala com Deus. Peça perdão das coisas erradas que você fez. Eu vou falar com Deus, então. Então, pode falar com Deus. Meu Deus. Deus está aqui. Fala com Deus. Está bom. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Tem que ter o meu teto, né? O que foi? Tem que ter o meu teto. Você vai falar com Deus ou você vai falar com Deus? É porque o teto vai acabar com Deus. Eu sei que o teto, mas também não interessa o teto, xalapim. Tem que falar com Deus. Fala com Deus, rapaz. É bom. Fala com Deus. Então, fala. O meu teto. O meu teto. O meu teto. Você vai falar com Deus ou vai ficar enrolando? Eu vou falar. Então, fala. O que eu falo? Fala o que você sente. Ah, fala. Eu sinto cosquinha chorando de barrilha, dando cabeça. Eu sinto isso. O que é isso, cara? Está louco? Eu não falo que eu sinto. Não é nada disso, rapaz. Fala o que está dentro de você, xalapim. É bom. É dentro de mim. Coração, intestino, pulmão, filha, lontando, e as mãos, um caro e sangue. O que é isso, cara? É o que está dentro de mim. Eu sei o que está dentro de vocês, mas não é isso, xalapim. Eu estou falando das suas emoções. Meu Deus. São tantas emoções. Jesus. E o que eu queria? Eu não sei falar com Deus. Eu queria falar com Deus. Abençoar todo mundo nesta noite. Abençoar as crianças. Aprei porta de trabalho. Deixa todo mundo feliz. Todo mundo cheio de Jesus. Mas eu não sei falar. Você já falou. Eu falei. Falou. E Deus ouviu? Deus ouviu. Rapaz, eu falei com Deus, caralho. É isso aí, xalapim. Rapaz, gostei. Gostou? Gostei. Na verdade, Deus ama todo mundo que está aqui nesta noite. Deus ama todo mundo. Até o ex. Até o ex. Ex. Tem gosto para todos. Respeita o bom ex, rapaz. É isso. O Edson é uma bênção. É, 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 é. Vou falar o tempo passado. Para! Deixa o Edson quieto. Tem que entender uma coisa, sabe? Nós viemos aqui para falar de Deus. Está certo? Viemos aqui para falar do Papai do Céu. Isso mesmo. Olha o pessoal passando na hora. Olha o filho! Para! Olha o filho de fedido, está louco? Deixa o pessoal quieto lá, menino. Olha, vem aqui com a gente, meu. Olha o menino, está tirando o fonte. O que é isso? O que é isso? Está brincando, velho. O que é isso? 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 Está na igreja. É bom, desculpa. Tem que entender uma coisa. Nós viemos aqui para falar do amor de Deus. Você já fez alguma coisa errada? Já fiz coisa errada. E quando você faz uma coisa errada, quem é que tem que pagar pelo erro? Se fui eu que fiz a coisa errada, quem tem que pagar sou eu. Isso mesmo. Vamos imaginar que o irmão Edson, ele quebrou um copo aqui da igreja. Quebrou o copo, né? Você que também não vai ligar dele. Não, cara. Só um exemplo. Se ele quebrar o copo da igreja, quem é que tem que pagar o copo? Se fui eu que quebrou o copo da igreja. Isso mesmo. Está certo? Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Agora vamos imaginar que o irmão Edson comprou um carro em 70 prestações. Meu Deus. Está na escrava, irmão. É só um exemplo. Não, mas está na escrava. Só um exemplo. Está bom. Você pagaria a dívida do irmão Edson? Está amarrado. Está amarrado. Eu só estou perguntando. É só um exemplo. É bom. Mas e se o irmão Edson vier a pagar suas dívidas? Ai, meu Deus. Deixa Deus te usar agora, mais ou menos. É nessa noite, meu irmão. Que Deus vai te usar. Para, Jovem. Não vai usar nada. Não, é só um exemplo. Deixa Deus te usar. Para. É só um exemplo, Jovem. Estou dando um exemplo para dizer que nem você paga a dívida do irmão Edson e nem o irmão Edson paga as suas dívidas. Cada um com seus problemas. Deixa Deus sair. Não. Só um exemplo. Poxa vida. Mas tem uma pessoa aqui nessa noite que pagou pelas burradas sua, pelas burradas do irmão Edson, pelas dívidas dele, pelas dívidas e pelos pecados e pelas burradas de todo mundo. E essa pessoa está aqui nessa noite. O nome dele é Jesus. Jesus? É. Jesus pagou pelas coisas erradas que eu fiz. Pagou, Jovem. E quem tinha que pagar era você. Mas ele foi lá e pagou no seu lugar. E ele... Ele pagou também pelas burradas e pelas pecados de todo mundo. De todo mundo. Até do Edson? Até do Edson. Você também não vai enganar? Paga. Respeito, irmão Edson. Misericórdia. Poxa vida. E agora o que eu faço? Agora, Jorabi, você entrega a sua vida para Jesus e deixa ele vir morar na sua vida. Porque agora você não precisa mais carregar o peso das coisas erradas, do pecado, do passado, porque Cristo morreu por você. E ele trouxe a bênção para a tua vida. Então, você percebe como a coisa é forte? Todas as burradas que você fez foram apagadas na cruz do cavalo. Meu Deus! E o senhor falou com ele e vir morar no meu coração? Só pedir para ele vir morar na sua vida e você crer, né? Não adianta você pedir para ele vir morar na sua vida e você não confiar. Você tem que confiar em Deus. Poxa vida. Eu vou confiar em Deus. Isso mesmo, Jorabi. Ó, Jorabi, falar nisso. Nós viemos aqui na igreja hoje e você nem cumprimentou os irmãos, rapaz. Eu vou cumprimentar os irmãos. Então, cumprimento os irmãos. Eu vou cumprimentar todo mundo que eu não vejo. Todo mundo foi assim comigo, nem nada assim. Um, dois, três. Ai, Lupe! Depois não esquece de cumprimentar o pastor também, me chame. Entendeu? Pastor? Isso. Vamos lá, então. Agora vai. Eu quero ver. Todo mundo bem forte. Assim, vamos lá. Tensão, Brasil. Um, dois, três. Ai, Lupe! Depois do pastor, não esquece de cumprimentar também os obreiros que estão lá no fundo da igreja que vieram aí. Entendeu? Todo mundo para poder te ver. Eles que estão fazendo um grande trabalho aí. Né? Entendeu? Então, vai, Júlio. Vai firme nessa. Agora eu vou cumprimentar. Agora eu quero ver todo mundo bem forte. Assim, convida, tem seu prazer. Um, dois, três. Ai, Lupe! Não vai esquecer das crianças também. As crianças, principalmente. Por que você está aqui? Porque as crianças. Você entendeu? Entendeu? O que foi, Júlio? O que foi, rapaz? Oh, pai. Joramim, fala comigo. Satanás. Satanás de o quê, rapaz? Você está nesse corpo, meu irmão. Para, Joramim. Eu te conheço, esse fruto. Olha. Por isso que o ratinho bate com você. Olha que você fica pronta. Você não deixa eu falar. Claro que eu deixo eu falar. Você não fala tudo errado, meu irmão. Presta atenção. Cumprimenta o povo aí. Tá bom, vou cumprimentar. Olha, eu vou cumprimentar. Eu vou cumprimentar. Tá maluco? Como é cumprimentar? Claro que não. Repete o que eu falo. Eu falo assim. Povo de Deus. Povo de Deus. Vocês não são cumprimenta. Me desculpe. Vocês não são cumprimenta. Me desculpe. Isso. Porque o cumprimenta. Porque o cumprimenta. O cumprimenta. O cumprimenta. O cumprimenta. O cumprimenta. Sou eu. É ele. Você. Mas agora que é você. Pula essa parte, cara. Pelo amor de Deus. Tá ficando difícil. Você entendeu o que eu te falei de Deus? Tu tem que ler Bíblia, rapaz. Tu tem que se aproximar da Bíblia. Tu tem que ler Bíblia. Tu tem que ler os versículos. Eu li a Bíblia. O que você leu na Bíblia? Eu li do livro da Banda Calipso. O que? Livro da Banda Calipso. Livro da Banda Calipso. É o último livro. Apocalipse. O que você leu em Apocalipse? Eu li que Deus pôde uma porta aberta. Diante dessa igreja, ninguém pode fechar. Só ele tem a chave de Davi. Quando ele fecha, ele abre. Quando ele abre, ele fecha. E nós vamos passar por essa porta essa noite. Essa porta de Jesus. até que enfim, meu Deus. Obrigado, Senhor. Até que enfim, falou uma coisa ruim. A menina aí está com o dente, Jeropim. Ah, ah, a menina aí está futupando a nariz. Bate. Deixa a menina quieta. Jesus amado, está difícil mesmo Está difícil, mas vai dar certo Graça, com fé em Deus Você está feliz? Eu estou feliz, mas você fica fazendo muita bagunça Não é assim que se comporta Tem que ser mais tranquilo Vamos cantar o hino para a coisa poder acalmar Vamos cantar o hino então Eu posso cantar o hino? Pode cantar o hino Eu vou cantar o hino O hino que fala muito ao meu coração Pode cantar O que é isso? É um hino Você tem que cantar o hino de igreja Não é hino de time Você tem que cantar o hino da Bíblia Mas está na Bíblia O que está na Bíblia? Eu vi em Coríntia essa Bíblia É Coríntios É Coríntios Nós ganhamos do versículo Como é que vocês ganharam do versículo? Coríntios 2, versículo 1 Está louco, cara? Você está louco da cabeça? É um livro na Bíblia que se chama Coríntios Não tem nada a ver com Coríntios, não Não tem nada a ver com Bíblia Coríntios é futebol Você está muito louco da cabeça Presta atenção Quando você for cantar o hino na igreja Você tem que cantar o hino que exalta o poder de Deus Tipo esse hino assim Eu vou cantar um para você ver Incendeia a senhora, sua noiva Incendeia a senhora, sua igreja Incendeia a senhora, sua casa Vem me incendiar Está doido, irmão? O que foi? É por fogo na igreja Coitada da igreja Acabou de me acender Já vai pegar fogo Não é esse tipo de fogo Que você está imaginando, papai É por fogo na gente É por fogo na noiva Coitada da noiva Nem cazou Quando eu falo para Deus mandar fogo Para Deus mandar o poder de Deus É o poder de Deus que a gente está pedindo Não está pedindo para queimar ninguém, não, meu Está louco? Deixa eu morrer e queimar Não, não vai morrer e queimar Está entendendo que as coisas de Deus são diferentes? Está entendendo Deixa o pessoal quieto lá Entendeu? A gente está falando as coisas de Deus Daqui a pouco eu vou te pôr na mala Porque você está falando muita bobagem, viu? Eduardo O que foi? Eu estou triste Ai, meu Deus Por que você está triste, Jampi? Eu tenho saudade Edson Eu tenho saudade Você tem saudade do que, Jampi? Irmão Ovilha Sim, não Não sei respeitar? Eu tenho saudade, irmão Você tem saudade do que? É do que, antigamente Eu ia no mercado com três reais E daí? Eu voltava com chocolate, açúcar, farinha, mandeiroca, tomate, arroz, feijão, linguiça, berinjela Com três reais? Berinjela Rapaz Faz tempo? Faz tempo Hoje não dá mais, Jampi? Hoje não dá mais Por causa da inflação? Não, colocaram câmera no mercado Você acha bonito falar isso aqui? Eu fui aí, eu fui sem querer Você não pode falar essas coisas na igreja, Jampi? Você não pode nem fazer mais isso, que agora você é uma nova criatura Papai, desculpa Não faço mais Não é para fazer mais mesmo Coisa feia Se não, vou falar para o ratinho Desculpa Não vou fazer mais E vê se melhora, viu? Esse negócio de ficar triste Eu estou triste De novo você está triste? Por que você está triste? Eu estou triste por causa do meu peixinho O que tem seu peixinho? Pastor Pastor, está para cá Pastor Meu peixinho morreu Coitado do peixinho Por que o peixinho morreu? Irmão Edson Meu peixinho morreu Mas por que o seu peixinho morreu, Jampi? Morreu porque ele ficava sozinho no aquário, nadando triste, solitado, para lá e para cá Ele estava triste O que você fez? Eu tirei no aquário O quê? Eu tirei o peixinho no aquário Por que você tirei no aquário? Porque ele ficou feliz, ficou pulado, 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 isso aí eu falei Vai, vai, joguinho, eu vou te atingir no aquário Aí o peixinho cansou Ah, e o peixinho cansou Cansou, ele ficou assim E aí o que você fez? Eu joguei de novo no aquário E o que aconteceu? Ele morreu afogado É difícil, hein, Jampi? Morreu afogado Morreu afogado? Morreu porque se tirou ele do aquário E morreu asfixiado Não sei o que é Você entendeu? Eu estou entendendo Mas não fica triste Porque quando o bichinho morre O bichinho vai para o céu dos bichinhos Vai para o lugar bom Ele está no lugar bom agora, Jampi Fica tranquilo Não, tá, eu já vi na privada Aí fica difícil, né, Jampi? É, só Jesus na causa Posso te pôr na mala Porque eu preciso pregar o evangelho Aqui, Jampi Tá bom Mas eu só preciso Só para encerrar Só para encerrar o quê? O que você quer falar para o povo? Eu queria falar Sei que eu estou muito feliz De estar aqui Eu estou muito feliz De querer Jesus Ter misericórdia O que foi? Que homem ali, ó Que homem? Ele está olhando para cá Desfaça O que foi, Jampi? Olha abaixo Fala abaixo por quê? Ele está olhando para nós Eu não leço o rapaz É, suspeito Que suspeito? Posso fazer uma pergunta para ele? Pode fazer, sim Ele é do bem Oi, eu estou bem? Tá bom Eu sou do bem, viu? Amém? Ele falou amém Eu ouvi Faz tempo que você se perde a cadeia Para, senhor É isso, cara Respeito O homem Está doido Eu não queria falar isso Mas eu vou falar O que é? Você não quer falar? Não fala Agora eu vou falar Então fala O testemunho de Jeová Foi na minha casa O que isso tem a ver Com o culto, Jampi? Não tem nada a ver E por que você está falando? Eu não sei Então fala Testemunho de Jeová O testemunho de Jeová foi na minha casa Você já falou E daí? Ele me deu uma revistinha E daí? A revistinha chama Despertar E daí? Eu pus para despertar Seis da manhã E o que eu vou jogar E fora Você queria que eu ouvisse isso? Eu queria Eu estou feliz Oi, tem que ver Quer ver meu casete? Fica quieto Ele me deu outra revista Qual que é a outra revista? Sentir ela O que você fez com a revista? Eu sento nada perdido Vamos embora, né? Vamos embora Agora Só para encerrar Então fala Eu tenho medo Medo do que? Do Malamem Do que? Malamem Malamem Cuidado, Malamem Pode ser em março da sua forma Malamem O que é Malamem? Eu não sei Mas por que você tem medo do Malamem? Eu não sei Eu não sei Mas como é que você tem medo do Malamem? Eu não sei Onde você viu Esse tal de Malamem? E que toda noite Quando eu vou dormir A minha mãe vem na minha caminha E ela fala com o papai do céu Ela fala assim Papai do céu A pessoa, o charapinho, o ratinho Livrar-nos de tudo Malamem Eu fico comido É livrar-se de todo mal Amém? Não é Malamem? Claro que não, rapaz Não existe Malamem Eu pensei que tinha o Malamem Não tem Malamem, charapinho Nossa, que triste É lógico Olha o Malamem Não é Malamem, não é Edson Ah Edson, Edson Eu falo, a gente tinha DNA Chega, vai tomar Dá pra ir tomar Isso aí, gente Só Jesus na casa, viu? Isso aí É bom que diverte o povo